E aí pessoal, beleza? O que que eu tô falando com vocês? É Alex usando mais um grande vídeo para o canal. E não é o mesmo vídeo que a construção do nosso barco. É a continuação. Hoje eu estou aqui com a régua e com o lápis. A gente vai pintar, a gente vai bolar alguma coisa aqui nele. Hoje é o dia da gente decorar nosso barco e pintar. Não vai colocar outras coisas. É pintar pra depois a gente testar ele em alto marco. Não, mas não vai testar. Só que arrumando algumas fitinhas. Ai, sabe que a gente entrou, então mexeu bastante. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, deixa muito like. E a gente vai pensar, eu tô com duas cores. Eu tô com a amarela e preta, foi as que sobrou lá da moto. Sobrou bastante, então eu falei, eu vou reutilizar elas, né? Sim, eu vou utilizar pra não deixar parado. E eu não sei se eu vou fazer algum desenho aqui. Acho que só pintar mesmo, não precisa desenhar, né? Ah, não sei, eu acho que seria legal ser alguma coisa aí. Eu acho. Eu vou ver, nós vamos bolar. Mas se vocês falam, vai ter algum nome? A gente vai colocar o nome do meu canal aqui. Alexinho, só que nós vamos colocar lá que tem mais espaço. A gente vai bolar o que a gente vai fazer. Depois eu volto pra contar pra vocês o que vai ser feito, beleza? Não esqueça do lado. Então, pessoal, comecei a pintar a porta do navio. A porta vai ser preta. Tô aqui com um pincel bem maior. Então, em 3, 2, 1, vai começar mais um time nesta. Tô aqui com um pincel bem maior. Tô aqui com um pincel. Então pessoal, acabei agora de pintar a primeira parte, que é a porta, só estou dando um retoquinho aqui. Essa tinta está rendendo, colocamos um pouquinho, misturamos com água, esse pincelzão, pintei na hora, para que fosse o pequenininho que eu estava usando, Deus do céu, vou terminar só os pedaços aqui, agora, depois eu dou um retóculo, aqui meu amigo está escrevendo o Alexinho, ainda não terminou, uma hora que estiver pronto, eu volto com vocês, agora a gente vai aqui dar uma adiantada para depois voltar com vocês, me sigam no Instagram, deixa muito like, e aí pessoal, pintamos aqui, só que ali ficou meio daquele jeito ali, porque tinha acabado preto, rosei a tinta guache, ficou meio feio ali, mas tudo bem, vamos relevar. Aqui não vai dar para pintar, porque acabou a tinta preta, vai estar legal, né pessoal, se não der para pintar não tem problema. Aqui dentro, ó, uuuuh, uuuuh, e aqui ó, aqui ficou chique, aqui eu gostei, ficou top demais, ó, aqui ficou chique, a portinha aqui, ó, você fecha, tchanam, tchanam, e eu quero mostrar um negócio para você, dá uma licencinha, olha aqui como está ficando, vou ter que mostrar devagar, Olha, que legal, aqui ainda está sendo montado, mas aqui já está top, já merece muito like. Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da pintura aqui. Eita porra! Ai, nossa, eu dormi aqui, estava pintando um barco. O que que é isso? Opa! Ah, e aí pessoal, vocês estão aqui, estou dormindo, eu estava pintando o barco. Nossa, é verdade, eu esqueci de finalizar o vídeo para vocês. Nossa, eu preciso finalizar, eles estão me cobrando. Eles querem assistir o final para ver como ficou o barco. Deixa eu tomar cuidado, estou com medo disso daqui. Deixa eu arrumar aqui. Então pessoal, aproximem-se. Vai ter que dar uma arrumada depois, né? Uhum. Então pessoal, finalmente finalizamos o barco. Aqui ficou a parte mais legal de todas mesmo. Nossa, bateu um sono agora pessoal, mas bateu um sono. Meu Deus do céu. Não vai falar que é preguiça pessoal, vamos lá. Olha, aqui ficou a parte mais legal. Eu não vou mostrar direito. Eu vou mostrar no time-lapse e depois vem finalizar. Em 3, 2, 1. Tchau. 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 Tchau.